Bom dia galera, como vão vocês? Tudo bem? Estamos juntos aí, viemos novamente para o sítio, fui fazer prova na FATEC de última hora, estava para o dia 29, aí botaram 22, em cima da hora, dia 21 eu estava em Minas, não tive como fazer, aí eu voltei, fiz a prova dia 24, foi numa segunda-feira, aí eu já retornei para cá, há milhão já de ônibus, deu 8 horas de viagem, mas foi bem rápido, peguei o metrô de Abaquara, peguei no Tietê, Tietê para cá, aí já era, estamos de volta treinando, aí eu só volto acho que dia 7, dia 8, 8 de julho, ou 9, eu não sei, tem que ver com a supervisão. E estamos juntos aí, temos algumas tarefas ainda para fazer, o cara reformou a parede aqui, vou ter que pintar, passar massa corrida e pintar, nós arrumamos várias coisas aqui, irrigação, enchei uma piscina, mas está vendo? E uma semana já destratou ela, tem que tratar ela de novo, tinha varrido aqui tudo, é assim cara, aqui é meio complicado, a irrigação está pegando, tem muita árvore morta, por causa da saúva, aquela formiga saúva, muita, 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 se deixa de passar um, ó, está vendo aqui ó, ela tirou todas as folhas do caqui, tem que ficar tratando cara, meu pai comprou aquele veneno granulado, eu já passei, e agora vamos ver o resultado né, se volta a crescer ó, cerejeira, matou tudo, essa árvore é uma árvore japonesa, o don, que dá uns frutinhos, é, cor de laranja, as árvores ali, limão, ele comeu o limoeiro, comeu a romã aqui ó, ela comeu a romã inteira, ó, um pouco da acerola, ela tirou da acerola, está vendo? Ela come a folha aqui ó, eu não sei como ela faz, ela come e ataca as folhas, entendeu? Fala lá, é o inverno, não é o inverno gente, é essa uva que pegou tudo, velho, essa uva morde, meu irmão, e estamos treinando aí, eu venho aqui treinar, tem a barrinha, eu não deixei uma barrinha aí, eu fico treinando, aí depois eu almoço e faço os bagulhos aqui, hoje tem que fazer o cercadinho do, já está dando cebolinha, depois eu mostro, a cebolinha já está grande, a salsinha está miúda, está faltando nutriente para a salsinha crescer, entendeu? Mas eu já estou aguando ela, aí tu vai ver, a salsinha vai ficar grande, e eu esqueci de comprar sementezinha, né, de abóbora, só que aí eu mesmo vou plantar, né, estou comendo umas frutas aí, vou plantar da semente da fruta mesmo, jogar calcário, né, e cinza, jogar cocô, tem uns cocô de cavalo aí ainda, aí joga o cocô, aduba bem, e vamos ver se nasce, mamão papaya, tem laranja, tem um monte de coisa para plantar, mas lá seria só hortaliça, né, não seria muda nem nada, seria só hortaliça, mas não nasce, vamos ver aí, estamos juntos, preocupa jogar os vídeos aí que eu não edito, né, meu, só jogo, e é isso aí, eu estou com o computador ainda, tem que editar, né, eu não edito, né, o pessoal aqui, ó, o pessoal, ele geralmente é assim, já está floreando de novo, mas certeza, uma parte dela, a salva já pegou e tirou as folhas, né, enquanto a gente não estava, né, meu pai ficou meio doente aí, está em tratamento, e não veio aí o ano inteiro, um ano e seis meses sem vir, aí eu vim no outro ano, eu vim em março do ano passado, eu consegui vir em junho agora, fiquei um ano e três meses, provavelmente eles vieram, mas não cuidaram, né, aí já viu, mano, não observou essa uva, tem que observar essa uva crescendo, tem várias coisas, tem que irrigar, provavelmente não ligar a irrigação, porque estava quebrado o cano, aí tudo vai murchando, tudo vai se perecendo, mano, a goiaba está sem nada, a goiaba está sem nadinha na linha de goiaba, foda, e aí e aí e aí e aí e aí Vamos lá. Vamos lá.